Bom dia, boa tarde, boa noite ou mesmo boa madrugada meus amigos e amigas do canal Sertão Gerais, tudo bem com vocês? Com certeza, pois essas imagens são do dia 11 de abril de 2020 Estivemos lá na beira do cais, próximo ao lado do rio São Francisco Buscando saber a notícia do rio para trazer para vocês Aparentemente ele está estável, não encontrei ninguém lá que pudesse me dar essa informação de forma precisa Mas está aí para vocês essas imagens do dia 11 de abril Sábado, né? Sábado de Aleluia Para que vocês possam ter uma ideia de como é que andam as coisas aqui pelo velho Chico Pelas barrancas do rio São Francisco E logo na sequência convido vocês a virem conosco Passando aqui agora pelo distrito de Januária de Brejo do Amparo Até ali a comunidade de Sítio, perdão, até a comunidade de Tocantins Para que vocês conheçam ou relembrem Mais uma das águas que formam o velho Chico Mas ao passarmos aqui pelo Largo da Igreja O que é que eu vi aqui no Bras do Amparo? Um Judas Eu fui ali dar uma filmada para vocês Para que vocês vejam aí o Judas aqui no Bras do Amparo Não é a mocinha não, o Judas está pendurado aí de cima de um pau Uma tradição brejina Que tomara que não acabe jamais Infelizmente não pude presenciar a queima do Judas Mas dá para vocês terem uma ideia dele aí pendurado aí nesse pau No meio da praça do Bras do Amparo Grande abraço a minha amiga Tereza Mamelu Que é o Leto e toda a família Uma feliz Páscoa aí para vocês Sim, eu estou fazendo essa narração no dia 12, domingo de Páscoa E é isso À noite eles com certeza colocaram fogo aí no Judas, né? Um pouco mais dos antigos casarões do Bras do Amparo Januária, Minas Gerais, Brasil E aí 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 Bom, terminada aqui as gravações Vamos deixando para trás o Bras do Amparo Vamos em busca então Do Tocantins e os seus muitos riachos e córregos Notem que o sol O sol já estava se pondo por trás do Morro do Brejo Isso aí já era mais de 17 horas E aqui deixamos o asfalto E entramos na estradinha de terra que leva ao Tocantins Onde vamos procurar trazer para vocês algumas imagens Dos córregos que existem aqui por esses pés de serra E aqui chegamos ao ponto em que desejávamos chegar Nessa aguada aqui à direita Vamos começar a mostrar para vocês a maravilha que é o conjunto, né De fontes de água que no final das contas vão lá alimentar o velho Chico O Rio São Francisco Daí a importância do canal Sertãs Gerais está sempre batendo nessa tecla Temos que cuidar dos nossos córregos e das nossas veredas Se não o velho Chico morre Ali uma antiga casa de fazenda Vamos encostar a mocinha por aqui e vamos ali Ver o que encontramos Ok? Deixamos a nossa mocinha ali Vamos caminhar até a beira daquela água Mas não sem antes mostrar a vocês O local maravilhoso em que estamos Um pé de serra lindo Cada paisagem Toda vez que eu venho aqui na paisagem do Tocantins Me surpreendo Com coisas novas e cada uma mais belas que as outras Olha aqui a aguada bonita O córrego passa ali por debaixo daquelas manilhas De uma estrada E encontrei como que moldurado Pela vegetação Esse pequeno morrote, esse serrote Muito bonito de se ver Observemos os detalhes dessa maravilha E aí Amém. E a vegetação dos morros se desenhando através do pôr do sol. E curto aí um pouco das águas, dos sons das águas do sertão. Amém. Amém. Reparem que a noite se aproximando, os sons da noite, os grilos, também já se fazem presentes. Reparem ali a beleza de uma antiga casa de fazenda. E a contragosto, porque não dá vontade de sair de um local como esse, vamos retornando aqui a mocinha para mostrar a vocês mais alguns detalhes das nossas águas. As águas que compõem o Velho Chico. Essa estradinha aqui do Tocantins é uma beleza. Cada curva você encontra coisas maravilhosas. Aqui tem que parar de novo. Como eu disse, são muitas belezas. Curtam aí mais esse ponto da estrada onde a água corre copiosamente, fartamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E como eu disse a cada curva do caminho uma nova beleza. Curtam aí mais esse morrinho com a sua vegetação característica, as barrigudas, etc. E aí E aí A beleza que é esse momento do anoitecer em meio à natureza, né? Os pequenos pássaros noturnos, os grilos, o barulho da água, o murmurar das águas. Enfim, o cair da noite realmente no sertão é mágico. E aqui um novo ponto desse riacho, a Microbacia do São Francisco, final de tarde, boca da noite, para que vocês possam curtir aí. E aí 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 Não dá vontade de ir embora de um lugar desse, pessoal. Dá vontade de armar uma rede aqui, passar a noite aqui. E, sinceramente, é uma paz de espírito, é uma beleza que nos vem à alma, e é inacreditável. Quando andei apenas Então somente alguns poucos metros Me encontrei com outro A guarda ali Num local realmente Extremamente pacífico Harmônico E repetindo Não dá vontade de ir embora E quando eu pensei Que não havia mais nada Pra mostrar pros meus amigos E amigas do sertão gerais Já estava escurecendo Me deparei com mais esse local O jeito foi parar E compartilhar com vocês Essa beleza A boca da noite Perto dessas águas maravilhosas Mais uma vez O rapaz está na hora de ir embora Para casa E é isso aí pessoal Quem gostou Por favor Se inscreva no canal Para nos ajudar A continuar nesse trabalho Se inscrevam aí Tá bom Deixe o seu like O seu joinha O seu gostei Compartilhe aí Nas redes sociais Facebook Facebook e Instagram Tá bom Agradeço demasiado Tudo de bom Muita paz E intermoçada Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí